Boa tarde, você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua vida doméstica Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para nosso Terço da Misericórdia Hora da Misericórdia com você, às 15 horas, começando um pouquinho antes Para a gente poder então estudar um pedacinho do livro de Santa Faustina Seja bem-vindo, seja bem-vinda, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica E também do Terço da Misericórdia, da Hora da Misericórdia Estamos nos aproximando da Hora da Misericórdia Em que o Senhor nos prometeu que aquilo que nós pedimos com fé não nos será negado Fé e confiança então no Senhor Sem confiança não há graça, gente, tem que confiar Tem que ter pelo menos um pouco de fé, um pouquinho de confiança Pelo menos o Senhor vai fazer na sua vida, te dar a graça que você está precisando Disso você pode ter certeza, peça com fé e confiança Lembra? Para você, quando você vê que as coisas são impossíveis Lembre-se que o nosso Deus é o Deus do impossível Então seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual do Terço da Misericórdia Então o Senhor fez a promessa e nós vamos daqui a pouquinho rezar o Terço da Misericórdia Como é que nós estamos aí? Não estamos aí? Então nós vamos aí, a gente sempre monitora Para saber se entrou no ar aqui, para saber se todo mundo já está assistindo Quando começa aqui é porque vocês já estão assistindo, já está passando para vocês Como nós estamos censurados e cada vez mais a paróquia é censurada Porque falar de Deus nesse mundo do demônio, você sabe Desagrada o inferno que coloca aí os seus asseclas para perseguir a paróquia Então compartilhe nossa live da misericórdia Lembrando da promessa que Jesus fez Que aqueles que divulgarem a divina misericórdia terão assim grandes graças O Senhor protegerá e dará grandes graças justamente como recompensa, né gente? Porque afinal das contas essa é a promessa do Senhor E o Senhor cumpre as suas promessas Seja bem-vindo, seja bem-vinda A paróquia Sagrada Fastiturs, a paróquia espiritual Da Sua Igreja Doméstica e do Terço da Misericórdia também Deixa eu falar uma coisa para vocês Colocamos um artigo bem interessante hoje De o que é carregar a sua cruz O que quer dizer carregar a cruz? Quando o Senhor fala assim Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga Cruz, como é que carrega essa cruz? Cruz é sinal de sofrimento Mas o que mais, né? E como se carrega essa cruz? Morro acima com a cruz nas costas No caminho justamente da salvação Então tem um artigo novo no nosso site Da paróquia Sagrada Fastiturs Entra lá Eu coloquei agora à tarde www.paróquia Sagrada Fastiturs.com.br www.paróquia Sagrada Fastiturs.com.br Entra lá para você ver esse artigo de formação Para você falando justamente sobre a cruz Como carregar a cruz no dia a dia Muito importante, tá bom? A gente vai aí Trabalhando a espiritualidade de vocês Todo dia, né gente? Todo dia Pouquinho por dia Ninguém se converte de uma hora para a outra É aos poucos, né? Vamos lá então? Nós estamos hoje então Na última parte do diálogo De Deus misericordioso Com a alma que busca a perfeição O grande combate A alma diz Eu conheço o que é mais perfeito E o que mais vos agrada Mas encontro grandes obstáculos Para pôr em prática o que conheço E Jesus responde Minha filha A vida na terra é um combate E um grande combate pelo meu reino Mas não temas porque não está sozinha Eu te fortaleço sempre Portanto apoia-te no meu braço E luta sem ter medo de nada Toma o vaso da confiança E tira da fonte da vida Não somente para ti Mas pensando também nas outras almas Especialmente naquelas Que não confiam na minha bondade Então meus irmãos e minhas irmãs Nós sabemos o que é para fazer Nós cada vez mais estudamos As Sagradas Escrituras E sabemos cada vez mais O que nós temos que fazer Como cumprir cada vez mais Justamente a lei de Deus Na nossa vida Seguir a lei de Deus Na nossa vida Caminho para a nossa salvação Os mandamentos do Senhor Não estão prendendo ninguém Estão na verdade Simplesmente guiando a vida das pessoas Para o melhor E o melhor é o céu Então às vezes a gente tem que abrir mão De algumas coisas ilusórias do mundo Que são pecado E que são condenação Para receber depois A parte melhor Que é o céu Para estar com o Senhor Do nosso lado Nos ajudando E nos protegendo Então A gente conhece Cada vez mais Estamos aqui juntos Todo dia Estudando aí As Sagradas Escrituras Rezando juntos E por que é que então A gente encontra Grandes obstáculos Para pôr em prática Aquilo que a gente já sabe Tão difícil né Você sabe o que é para fazer E acaba fazendo errado Acaba fazendo o contrário Aquela culpa daí né Vem para a confissão espiritual Você fica revoltado Com você mesmo Você fica mal com você O Senhor responde A vida na terra É um combate Um grande combate Pelo meu reino Existe uma guerra espiritual Seríssima em torno de você Agora Nesse momento Com demônios E mais demônios Querendo destruir A família Sagrada Fácil Titor Sim Porque nós incomodamos Nessa batalha Com o nosso humilde tercinho Na mão A gente incomoda muito Com o pouco de confiança E fé que nós temos A gente já incomoda Imagina quanto mais aumentar Maior será o incômodo Do inferno contra nós Maior será a revolta Maiores serão Os batalhões do inferno Na nossa porta né Aí de todas as formas Atacando-nos o dia todo Com tentações Com inimigos Com armadilhas Com tantas coisas Que o demônio consegue Preparar aí Contra aqueles Que ele não gosta Ou seja Aqueles que são de Deus Porque se for do lado dele Está tudo bem Se for do lado de Deus Ele já considera como inimigo E na verdade Nós fomos mesmo Porque ele é inimigo Do nosso Pai Que está no céu Portanto Conquistou aí Um exército Um pequeno exército É verdade né Mas um pequeno exército De inimigos Contra ele Lutamos Contra ele sim Com um terço na mão É isso aí Ele quer nos derrotar E nós vamos derrotá-lo Ele gostaria muito Ele gostaria muito De nos derrotar Não vai poder Não vai conseguir Vai ser até quase Mas conseguir ele não vai Porque o Senhor Não vai permitir E isso está no livro Do Apocalipse No último livro Da nossa Bíblia Então meus irmãos E minhas irmãs Continuemos com fé Esperança E confiança No Senhor É assim que nós vamos Passar por tudo isso Que está vindo aí Que já está acontecendo Na nossa vida E tudo isso Que está vindo de ruim E aí pela frente Até o final Desses tempos Que são os últimos São os tempos Do Apocalipse Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo É assim que seja louvado Vamos então Para o texto Da misericórdia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Hoje nos apresentamos Diante do quadro Da Vossa Divina Misericórdia Senhor Dizendo a vós A mesma coisa Que a alma Que busca a perfeição Disse um dia A vós E respondestes A Santa Faustina Tanto queríamos Seguir o vosso caminho Direto Sem distração Mais rápido Inclusive Tanto queríamos Cumprir a lei De Deus Perfeitamente Na nossa vida Tanta dificuldade Senhor Nós encontramos Senhor sabe Da nossa boa vontade Crescente Cada vez mais Queremos E queremos ser do céu Cada vez mais Nos esforçamos Para isso E as vezes Até parece Que quanto mais A gente se esforça Vai ficando pior E é verdade E é verdade Porque o nosso esforço Sim é recompensado Pela vossa presença Do nosso lado Mas o Senhor sabe Que aí a guerra espiritual Contra nós Aumenta Aí os demônios Já contavam Que nós Éramos deles E de repente Escapamos Das mãos deles Escapamos Porque o Senhor Nos chamou O Senhor Nos trouxe Para cá Para a igreja Católica Apostólica Romana Agora Nas casas O remanescente O que sobrou Da Santa Igreja O Senhor Nos trouxe O Senhor Nos pescou De lá da correnteza E nos trouxe Para cá Do que nós Agradecemos muito Pelo que nós Somos gratos Eternamente gratos E aí Senhor Nós pedimos Então que o Senhor Nos ajude Nessa caminhada A vencer Essa guerra Essa guerra espiritual Com o terço Na mão Como está previsto Inclusive No livro do Apocalipse E em tantas outras Profecias Reconhecidas Pela Santa Igreja E no final O pequeno exército De nosso Senhor Vence Porque o Senhor Virá em nosso socorro E dizendo assim Parece que o Senhor Não está conosco E não nos socorre Mas na verdade O Senhor virá do céu Com o seu exército De anjos Mas mesmo assim Mesmo muito antes disso O Senhor está sempre Conosco Nos protegendo E nós agradecemos Por isso E pedimos força Para continuarmos Em frente Para sermos Mais e mais E mais fiéis E trazemos então Senhor O vaso Da nossa confiança Para recolher A vossa divina misericórdia E as graças Que nós precisamos E vendo Vosso sagrado Coração Pelos raios Da divina misericórdia Que brotam Da chaga Onde a lança Feriu E abriu O vosso lado Nós então pedimos Senhor Que nos ajude Tantos Os nossos irmãos Com problemas Aqui espirituais Problemas sérios Na conversão Gente aí Que semeia joio Na cabeça de alguns Aqui da família Sagrada Face E aí Ficam em dúvida O demônio aproveita Para deitar E rolar Afinal foi ele mesmo Que fez aí Que jogou o joio Através dessas pessoas Mas às vezes Pessoalmente Mas muitas vezes Na internet Também Senhor Tantos com problemas Financeiros Hoje aqui A crise chegou A grande tribulação Chegou Já está Pelo menos Nas nossas canelas Já não é mais O que era Cinco anos atrás E as coisas Estão simplesmente Se desfazendo Desmoronando A nossa volta A gente tinha ideia De que isso ia acontecer Pelas profecias Que o Senhor Nos comunicou E nós pedimos Então por esses irmãos Também Senhor Para que possam Resolver A parte financeira Que tanto atrapalha A caminhada A pessoa fica tão preocupada Com resolver as contas Resolver essas coisas Da vida material Que são importantes Para poder continuar A vida E como o demônio Sabe disso Pronto Já usa isso Para distrair as pessoas Porque é claro Que uma coisa É a ambição Uma coisa É querer ter Mais e mais E mais Uma coisa É a ganância A outra coisa São as necessidades Materiais Nós sabemos disso E é pelas necessidades Materiais Que nós pedimos Hoje Senhor De cada um de nós Que está aqui Com problemas financeiros De cada um de nós Que está aí Já sofrendo Com os efeitos Dessa crise mundial Que está chegando Agora no nosso país Nós pedimos ao Senhor Que ajude A família Sagrada Faça Errame os raios Da vossa divina misericórdia Sobre cada um de nós Nos proteja Das insídias Do mal Nos mostre caminhos Para que a gente Possa então Nos desviar de tudo isso Porque estamos em busca Misericordioso Misericordioso Pai nosso que estáis no céu Santificado Seja de graça O Senhor é convosco Bendita Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso Diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso Diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a alma e a divindade A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs Terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje E agora então, às 18 horas Nós temos a solenidade ao Sagrado Coração Na primeira sexta-feira Solenidade do Sagrado Coração de Jesus E junto à festa do Venerável Léo Dupont Que é justamente aí o padroeiro das igrejas domésticas Que é a Sagrada Face de Tours Está na cidade de Tours Justamente na casa do Venerável Léo Dupont Falecido já, claro, no século XIX Então espero vocês Têm indulgência plenária e celebração Espero vocês em 21h30 Nós terminamos o dia com as orações No fim da noite para a sua santificação Obrigado então por estarem conosco Uma boa e santa tarde a todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor Vem Obrigado.